De volta com mais uma entrevista aqui no espaço do bnews.com.br no São João da Bahia 2024. Por aqui já passaram hoje artistas, o vice-governador Geraldo Júnior, a pré-candidata, a vice-prefeita de Salvador, Fábia Reis. E agora eu estou com Wesley Moreira, ele que é coordenador do Artesanato da Bahia. Um espaço super bacana aqui no Parque de Exposições, com várias barracas, vendendo vários produtos artesanais. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre essa iniciativa de trazer, de aproximar esses produtos feitos de forma artesanal pelos indígenas, das pessoas que vêm curtir o São João no Parque. Boa noite, olá amigos do bnews. Boa noite, Fábio. Nesse espaço aqui, Rafael, desculpe, nesse espaço massa, estou vendo aqui, tem várias guloseimas aqui, vocês não estão vendo, mas tem. Mas é bom. É uma iniciativa que a gente começou no ano passado, nós estruturamos aqui o estande do Artesanato da Bahia, esse saber fazer artesanal, feito por homens e mulheres. E eu sempre destaco que o ambiente do Artesanato da Bahia, ele é majoritariamente feminino. Cerca de 90% dos profissionais são mulheres. E assim, nós trouxemos essa experiência para fazer algumas ações. Primeiro, promover o Artesanato da Bahia. A gente fala muito de que quando você viaja, eu viajo, a gente traz principalmente duas coisas. Boas lembranças, aliás, três, dívidas também, né? Dívidas. Dívidas. Boas lembranças. Mas compra também traz produtos. E o nosso movimento é para que no São João da Bahia, esse turista que vem à Bahia, não só ao parque, ele leve o produto feito pelas mãos de homens e mulheres. Nessa modernidade, nesse momento de modernidade que a gente está com a globalização, as coisas vindas de todo mundo, coisas de plástico, de resina, Por que não comprar uma roupa feita de macramê, de crochê, um chapéu de palha, um colar de sementes, um utensílio de cerâmica? Além de você estar levando para a sua casa algo autêntico, bonito, que vai decorar a sua casa, você vai estar colaborando com a geração de emprego e de renda de homens e mulheres. Lembrando que ações como essa que estão acontecendo aqui no Parque de Exposições do São João não são pontuais. Existem outras durante o ano, né? Sim. Aqui, nós resolvemos fazer porque é um casamento perfeito. São João e artesanato. Mas durante todo o ano, nós fazemos ações de qualificação. Eu costumo dizer, o artesão, o saber fazer dele, ele aprendeu com o pai, com a mãe, com o vizinho. Então, o saber fazer é de alguns séculos. Gerações e gerações. Nós temos aqui, por exemplo, na Bahia, Maragujipinho, que fica ali em Aratuí, porque é o maior polo cerâmico da América Latina. A gente vê as pessoas, não, porque o Chile, porque o Peru, porque o México. O maior polo cerâmico da América Latina fica em Maragujipinho. Não haveria os rituais de candomblé, não haveria exagero, mas assim, teriam muita dificuldade, porque os utensílios, os rituais de candomblé do estado da Bahia são feitos em Maragujipinho. Há um mês, aproximadamente, nós fizemos o primeiro Festival Nacional do Artesanato. Trouxemos Paulinho da Viola, Mariene de Castro. Então, durante todo o ano. E se você não conseguir vir ao festival aqui, ao São João, aos festejos juninos do parque, você pode ir ali no Porto da Barra. Além de mergulhar, tomar aquele banho maravilhoso, ver o pôr do sol, você vai ver um prédio amarelo, que as pessoas perguntam o que é aquilo. Ali funciona a Casa Artesanato. Lá tem um centro comercial com diversos produtos. Então, fica aqui o chamado, ó, se você não vier ao parque de exposições, venha. Se vier, vá ao espaço do Artesanato da Bahia, dá para tirar fotografia, dá para comprar, dá para marcar como ponto de encontro. Eu sou da época que aqui tinha o Arraiá da Capitá, e também o Festival de Verão, e você marcava onde? No Pau da Bandeira. Onde você vai encontrar? No Pau da Bandeira. Ao invés de marcar no Pau da Bandeira, marca no Artesanato da Bahia como seu ponto de encontro. E já conhece todas as peças, compra também e incentiva, né? Incentiva, está acontecendo um negócio massa, assim, a imprensa tendo esprecheado. O Benil já foi lá, a gente agradece o carinho. Os influenciadores digitais acolheram o espaço como um espaço de gravação. Porque é bonito, é como está na moda, é instagramável o espaço. Então, as pessoas estão indo lá. Então, se você quer tirar aquela foto bonita para tirar onda na rede social, vá lá, aproveite e compre um brinco legal. Tem coisa de R$ 5, R$ 10, baratinho. Tem coisas um pouco mais carinhas, porque é um investimento. Então, essas pessoas levam tempo para fazer essas coisas. Então, é importante que a gente valorize. Tem coisa barata, mas tem coisas que são com preços justos, condizentes ao tempo e à experiência dessas pessoas. Aí, está dado o recado, Wesley. Obrigado pela participação. A gente está aqui na cobertura do São João da Bahia 2024. O maior São João está aqui, viu? Governo do Estado. E aí, está lá.